Olá meus amigos, quarta parte de Mortals of Aven, estamos exatamente onde a gente parou, chegamos nas Ilhas Celestes, vamos lá, é uma mudada agora, outro local, vamos explorar, agora a gente consegue navegar aqui nas linhas de lei, é só então apertar o quadrado, muito bem, vamos iniciar então mais um combate, combate que tem se mostrado bem divertido, então esses inimigos novos a gente precisa acertar nas costas deles, então o ponto fraco é nos cristais que estão nas costas deles, aqui dá o dano como se fosse o dano crítico, como se fosse na cabeça dos outros inimigos, é aquele cristalzão protuberante ali, não tem erro, e as lapas ajudam bastante, deixam ele super lento e causam dano de corrosão também, Então muito, muito bom estar sempre ativo aí, tudo bem, foi o primeiro, vamos para o segundo e vamos terminar esse confronto aí, tem outros inimigos atirando também, então precisamos, atenção, o combate tem ficado bem mais intenso, E vocês podem, claro, como eu disse, ficar à vontade para fazer a build que quiserem, só, te recomendo não gastar dinheiro demais, não gastar recursos demais, temos armas lendárias para fazer, e o jogo ele vai prover essas armas mais, mais à frente, mais para o final, e aí se a gente economizar consegue fazer tudo, então, de uma vez alguma coisa dá para fazer upgrade, Claro, eu faço alguma coisa também, eu me contenho bastante, mas dá para fazer upgrade sim, só, não recomendo gastar todo o dinheiro, depois aí, senão vamos ter que ficar farmando dinheiro, a gente encontra bastante nos baús, e quando mata grupos de inimigos, né, então, vamos lá, terminar este grupo aqui, Bem fácil de conseguir, os upgrades, como já comentei, então, só relembrando, de habilidades, também pode ser qualquer um, acho que é importante deixar isso claro, a informação passa, é bom dar uma repetida, porque a gente precisa comprar todos eles também, tá, então, não tem importância qual colocar primeiro do que outro, vamos ter que completar todos, então, Por isso, por isso, não recomendo pular nenhum combate, temos que fazer todos, todos combates, tá, muito bem, liberada a área, só vendo se tem uma coisinha para pegar ou não, vamos continuar para cá, Vamos para lá, aí, ó, aí, tá, uma puxadinha, lembrando que dá para segurar o chicote, tá, o botão do chicote, não precisa só apertar, dá para segurar, Segurar, e assim ele puxa mais longe, né, tipo, uma distância muito grande, uma transversalidade, como a gente chama, né, então, é só segurar o botão, vamos lá, mais confronto aí, Lembrando também que agora a gente tem esse, o que chamamos de reloginho, né, a gente pode usar nos inimigos que estão fazendo um casting, estão fazendo magias, a gente usa, então, ele, E aí, interrompe o inimigo, dá um dano bem bom, e com alguns upgrades, dá dano em área também, tá, então, bem, bem interessante usar isso aqui, o problema é que tem que ser meio rápido, né, tem que estar atento, É, tem que usar tudo de uma vez, né, dar com o escudo ativo, usar o reloginho, usar as lapas, trocar as armas, mas eu acho que é aí que ficou bacana mesmo, o foco do jogo, Obviamente, é o combate, é esse momento aqui, a gente usar as diversas habilidades, durante o combate, se adaptando aos inimigos, E tentem, claro, sempre manter a cor do inimigo, o inimigo tem uma cor predominante, nesse caso aqui, a gente está enfrentando um que é vermelho, ele dá mais dano, vermelho, né, Pode ser outros, claro, mas o dano, ele aumenta quando é da mesma cor do inimigo, né, só se vocês têm bônus de alguma arma, que é que dá muito mais que as outras, mas, normalmente, ele tem fraqueza para a própria cor dele, Muito bom, aí, fechamos mais uma tensão, e também, quando ele morre, se ele dropar alguma coisa, então, ele dropa da cor dele aqui atrás, mais um baú, Muito importante pegar todos, ó, agora está aumentando bem, está aumentando bastante a quantidade de ouro que já vem nos baús normais, 3.700, Aqueles portais, vocês não se preocupem, a gente vai precisar limpar eles depois, tá, o jogo, ele, ele é feito para que se jogue de novo, voltando por todo ele, tá, Ele tem um new game, mas a gente não vai fazer um new game, tá, a gente vai voltar para as áreas, limpando elas, tá, vamos colocar só essa ascensão aqui, Vou escolher, então, o soco corrosivo, vou escolher o soco corrosivo mais, para liberar essa outra habilidade aqui, Aumentar o poder do vermelho, não porque eu vá usar tanto o soco, quiser saber, o soco é o R3 pertinho dos inimigos, Aqui tem que ir girando, tá, tem que ir girando, tem que ter uma habilidade, é só botar para os lados para girar, não há nenhum outro botão envolvido, Muito bem, cheio de gosma aí, vamos liberar essa gosma, então, vocês já sabem, vem aquela minhocona junto, né, Só dar uma olhadinha aqui no ambiente, se dá para pegar mais algum cristal de vida, aqui tem, ó, Faz uma caixinha lá no fundo também, Essa arma verde, ela é boa, mas a precisão dela é terrível, né, os tiros são teleguiados também, né, Daqui a pouco nesse vídeo a gente vai pegar um melhorzinho, e aqui tem um baú, ó, que a gente consegue pegar com as lapas, Estão ouvindo o som também de uma daquelas luzinhas verdes, vamos só pegar aqui primeiro, ó, aqui já tira com a azul e joga a lapa lá, Claro que tem que estar com ela equipada, né, dá o tiro e joga, ó, bem tranquilo, libera mais um baú, Ótimo, bastante essência verde e ouro, vamos acertar então, essa luzinha verde, Lembrando, elas tem uma rota, a pele é definida, elas não somem, tá, elas não vão embora, elas ficam sempre fazendo essa rota, Uma rota que não é assim tão óbvia, né, ela dá uma variada, Eu dou uma editada, porque eu levo um tempo para destruir, né, então, leva em torno de dois a três meses para destruir uma, Mas eu corto para vocês em alguns segundos, tá brincando, e agora vamos ativar aqui e precisamos limpar então essa gosma toda para podermos prosseguir, Estão vendo que as lapas funcionam muito, muito bem, né, elas, tá, então, fica muito bom de usar as lapas, Que ajuda bastante, só tem que cuidar, elas tem muito ataque à distância, dá bastante dano, Então, recomendo o escudo aí, tá, ativo frequentemente. O tiro azul tem se mostrado bem efetivo também, mas basicamente pode ser qualquer um. A lapas é muito boa, porque além de deixar eles lentos, agora com os upgrades que a gente tem, já dá questão de corrosão. Pronto, veio a gigante agora. Agora é se cuidar, dá bastante dano, ó, senão ela fica bem lenta, toma dano de corrosão, e assim fica exposto. Vamos lá, vamos matar elas então. Tive que apelar para o especial, porque tem muita vida o bicho, e aqui é uma boa para usar mesmo, Não tem nenhum chefe por perto, por enquanto, para reduzir o tempo do combate. Não fica muito longo, né, a gente fica o combate muito longo, vai gastando nossos recursos. Agora deu uma encaminhada nela para matar. Ela em si não é difícil, só tem muita vida, né. Então, vamos lá. E aí, toda corrupção se sai também. Ótimo. Atenção que agora, na saída dessa área aqui, temos um baú dourado, tá, o décimo baú dourado. Agora eu tô pegando tudo que é possível de baú dourado, né, a gente vai... Esses altos não estão disponíveis, né, eu acho que seria, praticamente, pouco mais da metade deles, ou, exatamente, talvez, exatamente a metade não estão disponíveis. E aí, você vai perseguir. Por minha parte, eu vou cumprir e destruir tantos dos Quoniclers que eu puder. Fique muito perto da Borda de Lucien, para o meu gosto. Comprar isso? Me conhece na biblioteca, quando você puder. No tanto, já troquei a braçadeira, então, para essa que veio aqui. Agora, vamos para esta área, aqui que eu tava dizendo para vocês, ó, por exemplo, aqui na esquerda, bem aqui embaixo, não adianta a gente descer agora, tem mais um baú, tá. Então, tem vários lugares, eu não vou ficar apontando assim, senão demora muito. Mas não adianta descer, porque a gente não tem como acessar ele ainda, então, praticamente, seria... É, acho que a metade dos baús a gente não consegue pegar, são todos os itens pós, é, o final do jogo, né, pós game, né, chama. Então, a gente acessa depois. Olha, o cristalzinho vermelho, a gente já pode destruir eles, lembrando, com o reloginho. Cada um destruído, então, dá um cristal de vida e um cristal de mano. É excelente. Uma caixinha aqui, vamos avançando para este lado. Ó, lá tem uma luzinha vermelha também, circulando, vocês estão vendo? A luzinha vermelha precisa estar perto para pegar. Vamos lá, acertar ela. Vai, então, leva um tempo, né, você sabe que eu tô falando. Pelo menos, eu demoro um pouco para pegar, aí não vou deixar vocês em meia hora olhando. Mais um lore coletado, 32, edição antiga da tribuna. Então, lore 32, não perco as contas, não se preocupem, eu não perco as contas por vocês. Todos os colecionáveis estão na descrição, em times existentes para vocês, caprichosamente colocados para o conforto de todos os amigos. Ótimo, vamos lá. Vamos liberar aquela área ali. Estão vindo uns bichinhos rastejantes. Esses aqui são muito fáceis de matar. Uma arma vermelha. Magia do caos. Isso aí. Agora vamos pegar aquele elemental lá. Ele não toma dano nenhum de outra cor, a não ser o dele. Ele tá aí fora, que é super rápido. Vocês estão vendo, né? Mas as lapas dão uma força. Reduzem um pouco a velocidade dele. Quase nada, parece, né? E não adianta atirar com outra cor, tá? Não sei por que que o Gilberto aí tá insistindo. Tem que ser com a cor que ele tá, pra poder dar dano, tá? A gente vai ir mais à frente, vai encontrar mais desses elementais também. Agora sim, finalmente, o cara se deu conta que é o azul que vai fazer dar dano. Tem que ser exatamente aí. Dá bastante. Os outros nem fazem costas. Temos mais aí. Depois de matar aquele, vem um outro. São todos azuis. E eu tô insistindo em trocar... Não trocar. Fazer outra cor, né? Agora vai. Um do lado aqui me acertando. Vamos matar esse aqui rápido. Mas isso pro outro. Pronto. Vem mais pra perto, querido. Aí, ó. Dá uma acalmada. E vai rapidão. Com a mesma cor aí, vai rapidão. Beleza. Uma cachinha aqui. Pegando. Cristalzinho, ó. Pra quem precisar. Aí eu usei já que eu tava no máximo. Joia, ajuda bastante esses cristais. Mais uma coisa que a gente pode fazer que não fazia antes. Mas aqui tem outra caixinha. E uma caixinha aqui do lado. Do que a gente precisa limpar, então. Aqui tá certo. Acho que dropou do inimigo. Agora nós vamos limpar essa corrupção. Nossa, que fácil, hein? Muita mágica envolvida. Não tem cobras aqui. E aqui na esquerda, ó. O pauzinho dourado que a gente consegue pegar, tá? Vamos lá. Aqui tem um... Eita. Acontece. O caminho para o pau dourado, então. Vamos lá. Aqui. Entra essa filhazinha aqui. E agora a gente precisa pular lá, ó. Naquelas linhas de lei. Um pouquinho pra frente. E aí dá o salto pra esquerda ali, ó. Lá, Nandinho. Seguro o quadrado. Pra poder ir naquela ilhazinha lá, ó. É. Quem é que botou isso aqui? Que longe, né? E tem mais ainda, ó. Então, lembrem de apertar. E segurar o botão, tá? Ó. E a gente vai ter que, no ar, puxar mais uma vez. Aí, ó. Dá tempo, né? Esse tava longe. Mas não foi o suficiente. Gente, 11 mil de ouro é o que tínhamos dentro dele. Lembrando, todos esses baús dourados são obrigatórios, sim. Tá? Nenhum é perdível. Nenhum baú é perdível. Diferentemente dos loros. Loros temos, sim. Lores perdíveis. Que estou... Mostrei já vários deles, né? Para vocês, então. A gente não precisa se preocupar. E teremos, sim, nesse vídeo. Comentário, né? A gente sempre fica preocupado. Eu entendo que todos ficamos preocupados. Vamos ter um troféu perdível, sim. Vou mostrar como fazer o troféu. Se chama Recuo. Então, vou mostrar um momento exato que ele é disponível. Ele é disponível só nesse momento do jogo que eu vou mostrar, né? É só naquele ponto que dá pra fazer ele. E se não fizer ele naquele momento, é uma gameplay inteira até esse ponto, tá? Então, muita atenção. Quando chegar o ponto, eu aviso. Já estou deixando vocês preparados. E será nesse vídeo. Já vai levar mais um tempo. É em outro mapa, mas só pra gente ficar combinado, então, que tem. E precisamos ter muita atenção. Vamos curtir o passeio, hein? Vamos lá. Os constructos geralmente são divididos antes de que isso aconteça. O fato de que há tanto, bem... Preciso. Olha, em torno aqui significa que esses qualipers provavelmente se tornaram muito, muito inteligentes. Os inimigos... Vocês podem ver inimigos grandes. A gente se puxa em direção a eles, né? Os pequenos a gente consegue puxar na nossa direção. Esses aqui já são considerados grandes. Então, muito bom usar as lapas neles. Tudo que puder, pra ficar bem lentinho. O tanto de corrupção não é aquela grande coisa, mas eu acho que já ajuda, né? Mas é justamente para deixar eles lentos. Aqui, ó. Uma coisa muito boa do game, como já tinha comentado. Eles têm... Esse... Se a gente toma um dano, independente do tamanho do dano, a gente nunca morre direto. A gente fica sempre... Ele não tem o número, né? Mas provavelmente fica com 1 de vida, um pouquinho mesmo, né? E dá chance... Ele sempre dá chance da gente se curar. Independente do dano... Quando... A gente sempre vai deixar a gente com 1 de vida. Nunca vai ser um dano mortal. Então, que a gente toma um dano... Sei lá. Tá na metade da vida, toma um dano e morre. Isso não tem. Então, ele vai deixar a gente com 1 de vida. E a gente vai ter a oportunidade de se curar ou se proteger, né? Então, eu só até achei bacana... Do lado do game. Então, não fica tão frustrante o combate, né? Imagina tomar um golpezão aí. E... Nem vê o que aconteceu. E morrer. Então, a gente tem a chance de... De se curar. Acho legal isso. Vamos lá. Vamos enfrentando eles. São 2. Então, procurando acertar o cristal nas costas. Pra dar o dano crítico. E foi. Muito bem. Vamos entrar. Vamos dar uma olhada aqui no ambiente. Temos sim um baú dourado aqui. Temos um baú dourado pra pegar nessa área. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, vamos aqui em cima. Aqui, a gente precisa limpar essa corrupção aqui. É só passar a mão assim, ó. Olha, que barbada, né? Um baúzinho aqui. Muito bom. 1960 de ouro. 1960 de ouro. 13 de essência verde. E aqui está o baú dourado. Opa! Outro baú dourado. Não perco as contas. Baú dourado número 12. Tinha experiência dentro. Excelente. Tem uma luzinha azul aqui na esquerda. Eu deixei ela passar. Tô deixando passar várias luzinhas. Tinha uma luzinha azul lá, tá? Nesse ambiente aqui, vocês virem à esquerda e atirem nela, tá? Vocês vão conseguir mais experiência, tá, pessoal? Na jogatina, a gente se perde. Muito bem. Cheguei aqui. E era esse aqui que eu queria comprar. Então, acólito vermelho. Magia vermelha em mais 20%. Muito bom. Mais 20%. Por exemplo, o dano da magia vermelha é 100. Agora vai dar 120. Vamos atirar aqui, ó, pra entrar. Não se esqueça que tem uma luzinha azul aqui na minha esquerda. Nesse momento, exatamente atrás de mim. E vocês peguem para ganhar mais experiência, tá? Eu acabei deixando ter que pegar depois. Estava focado. E foi. Mas não importa que está avisado, né? Entramos na biblioteca aqui. Teremos vários momentos pra liberar ela. Um pauzinho e um caixote. Agora entramos na sala principal. A gente vai ter salas à esquerda e à direita para limpar, tá? Vou começar pela esquerda. Só pegar essa caixinha aqui. Então, tem vários pontos pra limpar nessas salas da esquerda e da direita. Eu vou começar por esse lado. A gente vai ter um lore agora. Lore número 33. Está bem nesse fogo aqui. Essa pilha. Ah, é nessa aqui. Isso. Aqui, número 33 coletado. Conselho de Oremens sobre a coesão planar. Muito bem. Leiam, tá? É obrigatório ler. Não, tô brincando. Quem não quer saber sobre a coesão planar, né? Algo muito importante em nossas vidas aí. Vai mudar completamente. Muito bem. Luzinha vermelha circulando. Essa eu vou pegar. Vamos lá. Tirar nela. De primeira. Nem acredita. Olha aí, hein? Tirando onda. E aqui vem inimigos, então. Vamos lá. Mais desses inimigos. Três deles. Opa. Tá bem. Vamos enfrentar eles o melhor que a gente puder, então. Vamos enfrentar eles o melhor que a gente puder. Vamos lá. Muito bem. Se for, eu tive que usar um especial também. Não tenho narrado nos combates. Acho que não tem necessidade. Não sei se acrescentaria muito. A tática é basicamente a mesma. E aí fica com flexibilidade vocês usarem, então. O que precisa. Vamos narrando nesses trechos aqui. Que eu acho que é o mais importante. Primeiro aqui. Limpa. Então a gente vai ter que ir bastante pra cima também. Limpar outras áreas, ó. Então liberando as áreas. Vamos pegar aqui no cantinho. Tinha ficado, então. Mais um cristalzinho de vida. Agora a gente vai acessar essa área superior. No local teremos vários baús dourados para pegar também. São mais quatro baús dourados que a gente vai pegar nessa área. O que ajuda bastante. Mais um lore aqui. Os infames transgressores. Coletado lore 34. Coletamos 34. Precisamos de 50, tá? Vamos pra esse lado aqui. Daqui a pouquinho a gente vai pegar mais um baú dourado. Agora nesse trecho vamos ter quatro baús dourados. Dá pra pegar quase todos. Já estão liberados. Todos ajudam demais. Ou vem armas boas. Ou vem dinheiro. Ou vem experiência. Tudo muito bom. Vamos atirar aqui. E aí vamos atirar neste aqui. Usar a pordinha pra subir. E agora a gente vai na plataforma ali que a gente voa. Ela tem tempo. Não dá pra demorar muito. Tem que dar aquela planadinha. Olha. Fica aquele barulhinho ali. A gente consegue ir para cá, ó. Acessamos essa área. Daqui a gente consegue ir lá para a corrupção. Pra liberar esta área aqui. Opa. Cristalzinho. Excelente. Aqui pra cima tem que ir também. Aqui o barrilzinho. E aí, ó. Liberamos outro trecho. Muito bom. Tudo lindo. Agora sim. Agora a gente tem que atirar nas luzinhas, tá? Essa aqui é azul. Vou mostrar a vermelhinha onde tá. Me dado um franco na hora, mas já mostro pra vocês. A azul era aquela ali. Mais pra cá. Descer. Ah, ali está verde. A verde está aqui. Pronto. Bem quase no nível do chão, né? Isso. Peraí. Voltar lá. Pegar esse baú aqui no caminho. Mais um cristalzinho. Deixar tudo cheinho. Vai ter mais confronto, né? E aqui vamos pegar, então, o baú dourado. Que libera nessa área aqui, ó. Baú dourado número 14. Uma braçadeira de cristal. Tem uma luzinha azul aqui dentro, ó. Vamos pegar agora, antes de olhar essa braçadeira. Ela parece que sumiu, mas não sumiu, tá? Ela tem uma área pré-determinada. Elas não desaparecem. Só tem um círculo. Uma rota definida, tá? Vamos acessar esta área aqui que a gente passa aqui. A gente volta para o meio, mas por cima, ó. A gente tá... Agora a gente voltou para o meio, mas em cima. Sai bem do lado de outra área aqui que precisa ser limpa também. Só um gesto singela. Balançar de mãos. Deixa eu dar uma olhada. Estava esperando ele fazer o comentário. Então, deixa eu dar uma olhadinha na braçadeira. Se é melhor. Eu tava com armadura de 130. Bem menos armadura e dano de fúria. Vamos se imagina. Não gostei muito. Apesar dela ser nível 20. Eu até vou equipar, mas eu acabo tirando ela, tá? Já posso avisar que eu acabo tirando ela. Porque pra mim baixou muito a defesa usando ela, tá? A defesa pra mim foi mais importante do que manter ela. Então, não fiquei usando ela. Já posso avisar vocês, tá? Vamos entrar na outra sala agora. Vamos liberar. Claro que teremos um comitê de boas-vindas. Ó, já vou tirar aqui, ó. Não ficou bacana, tá? Pra mim, eu vou priorizar a defesa. Mas vocês fiquem à vontade. Como eu disse, não tem certo ou errado nos equipamentos e nas habilidades, tá? É importante dizer. Vamos lá. Mais um confronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esses bichinhos, como já tinha comentado pra vocês, né? Eles tomam dano só da cor deles mesmo, né? Muito bem. Bem no centro aqui da sala. Podemos limpar outra corrupção. Tudo se desmanchando com esse acenar de mãos Jedi aí. Agora vamos puxar pra cá. Vamos pra este lado agora. A gente já consegue acessar outra parte. Aí, tudo limpo. Muito bom. E a gente vai pegar, então, fazer o caminho pra pegar outro baú dourado. Eu até ia pegar todos os baús dourados depois. Eu achei que ficaria mais organizado. Até normalmente, esse tipo de colecionável nos guias, eu pego tudo de uma vez só pra organizar, né? Pra não ficar pegando assim, solto. Mas, é que o jogo tá exigindo que a gente melhore, né? Se a gente ficar só com os equipamentos iniciais e não contar com a ajuda dos baús dourados que já estão disponíveis, fica apertado. Então, acho que ia ficar ruim fazer um guia dessa forma, sem pegar. A gente ia sofrer muito nos combates, tá? Então, atirei nesse aqui. Agora, quando ele virar, eu vou atirar nesse aqui também. Ó, começou a andar, dá pra atirar ali, ó. Ativou. Não, não ativou, dá pra atirar daqui. Vocês viram que eu consegui tirar daqui tranquilamente. E a gente acessa essa área aqui, tá? Então, eu tava dizendo... Realmente fica complicado. Vocês vão te concordar comigo. Olha a luzinha azul lá circulando. Que se a gente não pegasse esse baús dourado, a gente ia ter mais dificuldade, né? Então, ele não tá difícil, mas eu acredito que pra vocês, alguns combates podem já estar desafiadores. Pra mim, acontece. Eu tenho morrido algumas vezes, mas, claro, eu tô editando aqui. Porque eu tô mostrando mortes, né? Tem que ser efetivo nos guias. Então, tá, pessoal? Então, por isso que eu tô mostrando. Depois a gente vai precisar voltar pras outras áreas mesmo. Então, deixa eu só liberar desse lado aqui. Liberar a porta central lá. Ó. Tudo lindo de novo. Pronto. Surlinho. Pegar um que tá aqui, ó. Ó. Se abre a automática a porta. Tem uma luzinha vermelha. Tem bastantes cristais aí. Cristal de magia e de mana. Um de cada lado. E aqui a gente vai pegar o baú 15. Então, vamos por isso precisar já começar a pegar esses colecionáveis. Pra acompanhar a evolução dos inimigos também. Esse não... Gilberto. Esse não adianta fazer isso. Não adianta. Tá, viu, né? Ele tentou, tá? Mas ele tinha que ter tentado, né? Vocês entendem. Pauzinho 15. Uma essência lendária dentro, ó. Também deu experiência. E tinha uma essência lendária. Agora dá pra colocar uma arma no máximo, tá? O importante é essa essência lendária. Aí o jogo não perdoa. Teve que botar mais um inimigo. Enquanto a gente coletou a essência lendária. Vamos lá. Matar ele. Olha o casting, ó. Acertando bem na hora. Interrompe e dá bastante dano, ó. É muito bom de fazer isso, tá? Interromper os inimigos durante o casting deles com o reloginho. Foi. Se eu tinha dropado alguma coisa, tava vivo. Não, morreu. Tá, esse aqui foi bem na frente do local que a gente precisa ir, ó. Bem aqui em cima. Mas ainda ficou um baú dourado. Vamos pegar antes. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, claro. Mais três, né? Vamos lá. Derrotar todos eles. E só uma observação. Vocês vão notar durante o combate que eu uso o especial, tá? Não usem o especial. Ó, agora eu tô usando o especial, tá? Não usem o especial agora. Não foi uma boa ideia eu ter feito isso. Porque a gente tem um chefe pra chegar exatamente agora, tá? Depois desse combate a gente vai pegar mais um baú dourado. Depois tem um chefe. Aí ele fica muito mais fácil com o especial. A luta não fica tão longa, tá? Então não usem o especial nessa luta aqui. Porque ela não enche, não carrega o suficiente pra estar disponível de novo no chefe, certo? Tá bem perdido esse robô aí. Não sai pra que lado tem que ir. Ih, aí. Derrotado. Muito bem. Certo. Então mantém o especial cheinho pra próxima luta. Então é um chefe que tem. Vamos só pegar. Então, vamos usar um baú dourado. Vamos pegar aqui o baú dourado 16. Tá bem aqui, ó. Olha, uma arma nova. Vamos ter que dar aquela espiada, claro. Será que é melhor? Vamos ver. A nossa tá 21 de dano e 50 tiros. Isso que precisa ver. A outra tem 48 e 12 tiros. Vamos testar. Na verdade, eu gostei bastante dessa. Apesar de dar menos tiros. Eles são bem teleguiados, tá? Eles vão em direção do inimigo. E eles têm menos dispersão do que aqueles 50. Aqueles 50 é um tiro pra tudo que é lado, né? Aqui, então, achei melhor esse. Certo. Voltei nessa sala. E aqui a gente tem um baú dourado. Vamos pegar também. Tinha dito que era mais uma. Não, são mais dois. Quis deixar de surpresa pra vocês. Então, vamos pegar o 17 agora. Vamos testar pra vocês onde ele está. É bom abrir baú dourado, né? Porque eles têm bastante coisa boa neles. É lá. Vamos chegar lá perto. Um embalo aqui. E tá aí, ó. Só um tiro vermelho. Está aberto. Mais um baú dourado. O 17 tinha bastante experiência dentro dele. 500 de experiência. Quase passou de nível. Foi quase, quase. Pelo menos o meu. Mas provavelmente vocês estejam mais avançados. Porque eu tenho perdido algumas bolinhas. Umas luzinhas circulando. Mas eu aponto pra vocês quais eu perco. E o bom é fazer o upgrade agora, tá? A gente vai enfrentar um chefe agora. O Arconte. Nada muito complicado. Não se preocupem. Só tô dando mais piadas. Tem mais alguma coisa aí? Porque tá faltando mais um de cristal de vida. Tá bem. Talvez desse pra dar uma procurada. Então vou colocar a ascensão antes de ir. Vou escolher aqui, ó. Na vermelha. Vamos botar aqui o domínio. Vanguarda. Isso. Aumentar a armadura em 20. Esse aqui eu tava procurando. Queria chegar nesse aqui. Aumentar a armadura. Vamos lá liberar esse aqui. Se preparar para o chefe. Aí tá ele, ó. Tá. Ele não toma dano. Vocês viram, né? Ele só fica stunado. Aí ele vai liberar um cristal na cabeça dele. Usando bastante lapas aí. Então ele não toma dano, ó. Ele é todo invencível. Ele toma um daninho de nada. Só pra dizer que não toma, né? Aí ele abre a cabeça e solta um cristal. Esse momento ele pode ser interrompido com o reloginho. E aí uma hora ele vai stunar. Vai ajoelhar e abrir o cristal. Tá aí, ó. Aí que a gente consegue dar dano na cabeça dele. Mas é só no cristal da cabeça lá, ó. Mas a magia, tudo que eu tô atirando, não tão adiantando. E aí ele volta depois de um tempo. Então tem que dar bastante dano nele pra stunar ele. E podem usar os pilares aqui como proteção, ó. Ó. E o reloginho, ele funciona muito bem enquanto ele tá fazendo a magia, tá? Lembre-se de atirar no cristal da cabeça dele, tá? Ó. Estunou. Expôs o cristal na cabeça. E ali que tá o bom do dano, tá? Então bem tranquilo. Ele, então, tem que dar bastante dano no corpo dele. Tenta aí desviar do cristal pra interromper ele. Cuidado com os ataques corpo a corpo. Agora tá exposto. Tô bem na dúvida o que que tá dando mais dano. O azul tá dando bastante dano, mas a verde tá boa também. Tá aí o especial. E eu usei o especial na hora totalmente errada, tá? Totalmente errado. Deveria ter usado quando o cristal dele tivesse exposto, tá? Então não façam isso. Mas eu acho até bom. Porque eu gosto de mostrar, fazendo os guias, o que se faz. Principalmente o que se faz, né? Mas também é importante mostrar o que não se faz, né? Então não usem naquele jeito só quando o cristal tiver exposto, tá? Dá pra pular também. Eu não tenho pulado. Agora ele tem um ataque novo. Um pisão em área. Dá pra pular quando ele joga o jato. O raio daquele da cabeça, né? Olha, ele tem um raio direto. E ele tem um raio em área. Então, eu acabei aí, no caso... Eu acabei prolongando mais o combate do que deveria. Justamente, então... Mas a gente vai enfrentar outros desses arcontes também, tá? Isso aqui acontece de novo. Por ter usado mal o especial, tá? Mas a gente vai jogando. A gente vai aprendendo. Pelo menos vocês pegam as dicas certinhas aí. Vamos lá. Tá quase. Eu me protejo e eu saio na hora do ataque. Usamos as colunas. Ah, meu otário, senhor arconte. Deu trabalho pra mim. Mas vocês devem ter passado bem, bem tranquilo. Tenho certeza. Aí, ó. Tá cambaleando. Não tá se aguentando mais. E foi. Nossa. Derrotado. Que função. São 500 de experiência. E ele deu um anel de equilíbrio também, tá? Além da pedra de vida. Que a gente pode usar pra aumentar a vida humana. Um anel também. Que sufoco. Então, admito que eu tornei a combate mais longo do que deveria. Logo que matamos, ele tem um lore aqui do lado. 35. Tá? É. Aqui eu tô procurando porque eu achei que tinha outro do lado. Mas não tem. Vamos dar uma olhadinha. Aqui. Vou mostrar o lore. Era esse aqui. Conselho de Ordemen. Sobre a coesão planada. E o anel que a gente pegou dele. Vamos ver. Esse aqui não é muito bom. Provavelmente o outro seja melhor. É. Mais ou menos. Não tão bom assim. Não gostei. Não vou usar. Vocês fiquem à vontade. Como eu disse, né? Pode usar se quiserem. Eu não gostei dele. Vamos lá. Ascensão, então. Vamos botar aqui. Corrosão exaltada. Aumentar o tempo da corrosão. Corrosão não é o mesmo que as lapas fazem, tá? As lapas colocam lentidão. E dão outro tipo de dano também. Agora tem um diálogo bem longo aqui, tá? Tem toda uma cena que a gente precisa seguir ela. Eu cortei essa cena aqui porque a gente é só seguir ela, tá, pessoal? Não tem nada a mais. É uma... Eu não gosto nunca de enrolar nos vídeos, né? Então é só seguir ela e iniciar outra cutscene, tá? É toda aquela cutscene, seguir aquela menina e chegar nessa aqui, tá? E quando a gente, então, interage ali, troféu rochas com deficiência de gravidade. Troféu de história. Patimu. Vamos lá, então. Agora chegamos no ponto muito importante, meus amigos. Chegamos no ponto do troféu perdível. Mais um dos troféus perdíveis, tá? Vamos avançando e vai chegar um ponto que a gente precisa pegar um portal pra voltar pra base. Eu vou mostrar exatamente. Atenção, não percam. Isso aqui tem que fazer toda outra gameplay se perder, tá? Acabei de passar uma luzinha azul. Eu tá exatamente nas minhas costas agora. Perdi outra luzinha, tá? Eu só vejo depois na gravação. Tá, tem uma luzinha ali atrás, não esqueçam de pegar. Ó, vamos seguir nesse caminho. Deixa aí a Zendara falar tudo. Vamos abrir aí o baú. Opa, outra arma. Turbilhão de Caltos. Será que é melhor? Nossa, tava bem boa. 48 e 12. Ela é 13 e 100. Nossa, 100 balas. E é tiroteio pra tudo que é lado. A taxa de disparo também bem boa, mas eu acho que não. Não vou usar. Talvez seja bom trocar, mas eu não vou usar. Eu acho que essa é melhor, tá? Chegamos aqui, ó. Portal desbloqueado. Tá vendo que ali apareceu o portal desbloqueado, ó. A gente tem essa área com gelo. Vamos enfrentar esse inimigo aqui primeiro. Daqui a pouquinho, então, chega o ponto do troféu, tá? Eles tem escudo. Aí sim, conta a magia vermelha que causa, então, essa corrosão, tá? Todos os inimigos com escudo, vocês usem a magia vermelha. Inimigos com regeneração, vocês usem a magia verde. Casting sempre. Quando ele tá fazendo magia, vocês usem o reloginho nele, né? A setinha pra esquerda, pra interromper e dar dano. Esses arqueiros aí que estão longe, a gente puxa. E o vermelho, apesar deles serem azuis, o vermelho é bem eficiente com eles. Aí foi. Muito bem. Tá? Agora a gente vai aqui, ó. Esse portal, tá, pessoal? Esse é o troféu perdível. Tem que entrar nesse portal. Ó, eu tô bem aqui, ó. A gente começou aqui a fase. Vim por todo esse caminho e vim até aqui, tá? Entrem nesse portal. Esse é o troféu perdível. Por favor, meus amigos, não percam, tá? E vamos voltar para o Palaton. Palaton Salão Principal. Escolha um Palaton Salão Principal. Assim que a gente entra, vocês deem um passinho pra frente. Tá aí o troféu. Troféu Recuo, tá? Esse é o troféu perdível. Então é voltar para o Palaton durante a busca, certo? Então conseguimos outro perdível. Por favor, meus amigos, não se esqueçam de fazer nesse exato momento. Podemos voltar para as planícies de Caltos e continuar nossa jornada, tá? Então, outro troféu perdido. Riscado da lista. Tô riscando aqui no meu caderninho, ó. Brincadeira. Tá riscado. Outro perdível. Vai ficar então mais dois. Opa, a luzinha. A luzinha que tinha perdido. Eu voltei. Aí, ó. Viu que legal. Vocês ficam chateados, eu sei que vocês ficam chateados quando eu perco as luzinhas, né? Vocês falam, ah, mas aí o Gilberto não ficou mais forte. Eu queria que ele estivesse bem forte, tá? Então, pronto. Voltei e peguei a luzinha. Vi ali. Meu erro, então. Aqui, opa. Outra luzinha vermelha. Vamos pegar ela também. Não demorou um ano. E já encheu outra ascensão. A gente ganha bastante experiência, né? Também tem que encher tudo lá. Aqui, uma forja. Vocês fiquem à vontade para melhorar o que quiserem. Eu vou melhorar uma coisa. Essa aqui, ó. Essa corrente, tá? Vou criar. Estou criando a corrente nível 9. Porque a nossa tá nível 1 até agora. Se vocês não mudaram. Então, a corrente. Coloquei uma corrente nível 9. E a gente não vai ganhar uma tão cedo nos baús dourados, tá? O reloginho, sim. Daqui a pouco a gente ganha um outro, tá? Mas essa corrente não tem previsão para ganhar uma nova. Então, pode fazer uma melhorada ou dar upgrade nela também, tá? Fiquem à vontade para melhorar as coisas que vocês acham que é melhorar. Mas, lembrando, não gastem dinheiro demais. A gente tem que fazer uma arma lendária. A gente tem que melhorar uma arma até o nível lendário, tá? Vamos lá. É um baúzinho. Não é aqui. Um pouco mais para frente. Deixa eu ver se é nessa parte aqui. É nessa parte aqui, ó. Pulinho. Outro pulinho. Planadinha. Lá tá ele, ó. Baú dourado. 18. 18. A gente não perde as contas aqui no canal. Tá aí, ó. Falei que ia conseguir o reloginho. Outro reloginho. Lente do caos. Deve ser melhor do que a lente de cicatriz. Hum, é melhor. Poder de magia vermelha. Gostei. Lente do caos tão colocado. Isso aqui a gente vai usar bastante essa lente do caos, tá? Essas lentes se usam bastante. Se quiserem dar uma melhoradinha nela, podem melhorar também. Então, é muito bom, tá? Vale a pena demais interromper os inimigos, tá, gente? Vale a pena usar esse recurso durante o combate. Se puderem dar de upgrade também nele, ajuda demais. Tô me localizando. Se não tem mais nada, tem muita coisa sempre, né? Não, tá tudo certo. Achei que tinha deixado a chave lá. Não, tá aqui no meu bolso. Não deixei nada pra trás. A chave, celular, carteira, tá tudo aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos dar uma risada, né? Ali tem um cristalzinho aqui na direita. Passei também o cristal que dá pra tirar e conseguir, então, mais vida, tá? Porque agora a gente tem combate. Passou um cristal vermelho que a gente destrói com o relógio. Só dei uma editada aqui, porque acabei morrendo nesse confronto. Não tem por que vocês ficarem vivendo as minhas falhas. Vamos lá, então. Batando. O jogo tá bem, bem bacana. Se encontra depois desse combate. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 quebrar escudos. Inimigos com escudo normalmente são corpo a corpo, né? Eles já vêm direto pra bater na gente como esses aqui. Usem então esse aí quando vem inimigos com escudo, R1 e R3. Cada um tem uma aplicação mais específica, né? E ele dá também um efeito passivo aí que a gente já colocou nos pontos também. Se permita. Ó, como a mão dele tá piscando, ó, com várias luzinhas. São três segundos que fica só com aquela habilidade. Cada vez que a gente faz o dash, ele aumenta o dano, tá? Lá, ó. Lá que não dá pra ir ainda, mas depois a gente vai. Então perde por esperar. Vamos prosseguir. Pra cá. Uma caixinha quebrada. Esses discos todos aqui não adianta ainda, que eu tô de olho. Tem uma luzinha vermelha, tava passeando lá. Não, deixa pra trás. Tá, isso aqui tudo não adianta fazer agora. Agora a gente volta, tá? Bom, tô até ouvindo. Ah, tá ali. Pronto. Que bom. Não ficou pra trás, não. Vocês ficam bem chateados quando eu perco uma, né? Não se preocupem. Não perdi essa. Voltar pra cá. Não é por ali o caminho, hein? É aqui em cima. Ali embaixo é só pro puzzle mesmo, mas eu desci pra... Já pegamos a luzinha vermelha, então, pra dar mais experiência. Mais XP. E aí? O pulinho agora aqui, pessoal. Cuidado com esse pulo. Também na ponta ali. Aí, ó. Só ficar segurando o botão que ele puxa bem forte. Vamos lá. Mais um confronto. Olha o que é assim lá, ó. Não. Ó, usei o especial nele, tá? É... O R1 com o R3 como ele tinha escudo. Aí o escudo some muito rápido, tá? Vale a pena, então, usar nesses inimigos de escudo aquele lá. Ó lá. Cada vez que ela tá fazendo, então, a magia. Interromper o reloginho funciona muito, muito bem também, tá? Vale muito a pena usar esse reloginho. Onde é que está você? Tem um inimigo ainda, né? Sim. Tá aí, ó. Me xingando aí, ele, ó. Vamos ter que ajudar aqui embaixo. Aí, ó. Pronto. Nada que um tiro. Esse pingarda não resolva, né? Aí. Aí vê a vermelha. E aí? Olha lá, e ela. Olha quanto dano deu, chegou a matar Matou ela, tá Só com o reloginho, tá A explosão que reverte, né Ela recebe o dano do próprio feitiço dela com o reloginho Então Tenho sempre a mão o reloginho Funciona bem demais, tá Vamos vir aqui, acionar essa rodinha Pra avançarmos E aqui temos também um outro combate Um combate longo Um local um pouco diferente, assim, fechado, tá Mais uns brutos aí Comendo matar eles rápido Olha, toda vida E eles estão com um escudo Escudo, então A gente quebra com o R1 E o quadrado Um quadrado quebra os escudos deles, tá Mais rápido E aí Tudo se vai com aquela magia R1 e quadrado, então Sempre para quebrar os escudos dos inimigos Vamos lá Vamos matando eles, então Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 que ruim né mas depois dos inimigos a gente consegue matar oi prosseguindo esse é grande estava gerando regeneração é bastante cristal verde a gente tá matando ele com o verde né e aqui outro lore o 37 lore 37 ordens do oposto lore 37 coletado tá o barulho de luzinha aí a luzinha vermelha passando volta aqui pronto a vermelha se foi bem onde tava o lote aqui o baú dourado só o dourado 20 pegamos 20 tinha 9 mil de ouro nele tá bem fácil de pegar só descer naquele lado ali para cá outra caixa para destruir cristais de vida no máximo outra caixa nesse local o que você vira tudo o cristalzinho vermelho não estou precisando mas podem destruir aí tá vou usar o cristal um pouquinho cristal de mano estamos no caminho certo eu deixei para trás aqui que lembrei uma caixinha e é para cá o elevador zinho vamos prosseguindo que legal e aí meus amigos estão gostando falem comigo botem nos comentários como está a jornada para vocês nesse mundo dos magos ainda quero falar mágica dos magos deixem nos comentários deixem aquele like toda interação ajuda demais o canal e ajuda toda a comunidade porque as pessoas descobrem que tem um guia completo de platina na internet e podem então decidir se vão platinar ou não a gente faz a nossa parte ajudando toda a comunidade dessa forma agradeço demais toda a interação vamos lá mais confronto mais batalha inimigos com escudo então o ideal é usar aquele soco vocês lembram esse aqui né quebra direto o escudo deles R1 com R3 que é a magia oi ó tô usando mais agora o dashzinho olha a mão dele como é que fica cheio de luzinha né isso acontece porque é aquela habilidade do dashzinho tá habilidade do dash que deixa a gente então com bônus de dano por 3 segundos vale a pena agora estão matando esses bichinhos eles são verdes tem que usar da mesma cor senão eles não tomam dano e aí vamos usar o nosso verde ainda bem porque ele é semi teleguiado né já ajuda bastante e daqui a pouco vem aqueles monstrão invencíveis vocês podem ver que tem uma placa de pressão aqui ah não dessa vez não desculpa tá era só atirar ali pra pegar esse baú tava enganado pelo visto fragmentação de brasa olha uma outra vermelha é melhor que delícia 306 de dano e mais rápida também baixo tempo de disparo entre elas por 0,1 segundo mas já é né e tá e o bicho não tava enganado então realmente ele vem vamos tentar botar ele na placa aqui então não dá pra matar e ficar perto dele toma dano o que eu tô esperando é ele ficar em cima da placa pra poder stunar ele ó quando ele faz assim é que ele vai explodir e ele fica na placa ó baixou a placa tá lá a porta essa aqui pronto foi depois vai ter uma outra sala tem duas placas é bem complicadinho mas calma vamos chegar lá ainda só pra avisar vocês cristalzinho vermelho aqui na frente ó se tiver precisando pra recuperar as forças sempre dá um cristal de mana e um cristal de vida aqui vamos pular pra cá luzinha verde circulando baúzinho aqui embaixo mais uma caixa aí destruí a luzinha agora sim vamos por esse caminho e tá aí ó baú dourado maravilha anel de mísseis hum será que é bom botar no lugar desse aqui de escudo que é mais 20% dano de magia verde torrente poder de magia verde mais 20 vamos trocar se bem que acho que era melhor até o outro de armadura mas vamos trocar vamos dar uma testada dano de torrente torrente é o especial do do verde tá é o especial verde segurando o R1 o que dá aquele são raios que são teleguiados também tá vamos voltar agora sim estamos no caminho agora vamos ter um confronto esse confronto é difícil tá gente sejam preparados vários inimigos aqui morri não tem vergonha de dizer que morri faz parte né mas é bem vocês vão conseguir passar se eu consigo passar vocês conseguem também não se esqueça a dificuldade que vocês estão passando eu também estou tá então eu tô vai atirar com o verde no inimigo que só morre com o azul né agora sim então aqui dá uma confundida bem forte porque tem verdes e azuis vocês estão vendo que tem placas de pressão aqui né tem duas placas de pressão daqui a pouco vamos precisar acionar elas tem um baú dourado nesse local também tá na verdade tem dois mas o outro a gente não consegue acessar ainda esse é a torrente eu acabei de usar a torrente especial verde e um fica na frente do outro ainda olha que são uns danados né vamos dar uma volta pra dar um tempo mas não adianta eles vêm atrás ó como o tiro é meio teleguiado então é uma boa tiro verde azul tá quase morrendo foi o outro azul tá depois vem mais inimigos né ok dá x pra aumentar o dano já era e lá vem o monstrão não por enquanto são os bichos normais e o mais desses elementais olha pra vocês esse confronto aqui bem complicadinho e tem que terminar todo ele tá se a gente morre em qualquer trecho dele tem que fazer todo de novo tá mas o ideal como vocês vêm é se concentrar em um inimigo por vez né pra garantir que ele morre regenerando esses danados aí sal de vida ainda bem que tem aqui esse confronto tá puxado só mais esses dois já começa a vir o inimigo aquele invencível vamos ver morreu todos vou tentar pegar o baú dourado tá lá pulei muito antes não vou cansar vamos de novo o baú dourado tá lá aquele baú dourado 22 tá olha o bicho tá suspirando aqui no ouvido vamos pegar esse aqui rápido rápido olha já tá por perto a gente toma dano quando ele chega perto agora tentar pegar de novo lá ela não é possível olha são duas placas que tem que apertar tá essa porta que tá aqui atrás de mim exatamente agora que tem que ir então vamos desse lado aqui acho que aqui vai ser mais fácil por onde eu errei o pulo de novo impossível é aí aqui agora sim daqui pronto o bicho persegue a gente aqui também tá ele pula por tudo e agora sim eu consigo chegar nessa área aqui e pegar o baú dourado não demorem muito pra pegar o parraio incisivo assolador aqui é bom vamos olhar acho que não dá pra trocar em combate troquei direto troquei direto ele era melhor tá desculpa não ter mostrado mas calma tava preocupado com o bicho achei que não ia funcionar só tem mais um baúzinho pra pegar aqui em cima e tem mais um lore pra pegar também antes de prosseguir tá por isso que eu tô indo aqui ó tem um lore esse é o lore 38 pegamos o lore 38 e o baú tá lore 38 relatório de sevence e peguei o baúzinho do lado pronto agora pegamos tudo que precisava precisar prosseguir mesmo que a vida tá indo zero de cristais é lá que abre ó botar nessa placa tem que botar o bicho nessa placa aqui tem outra aqui tem outra placa lá em cima ele tá com sangue nos olhos e se morrer tudo de novo tá não morro se quiserem pegar esses baús esse lore depois pode ser tá não precisa ser agora ó lá tá destravando tem que apertar os dois ao mesmo tempo é bem legal assim mesmo vou ter que fazer ele morrer em cima da placa ó bom que deu vida graças a habilidade aquela quando o escudo é quebrado a gente ganha um pouco de vida aí estunou em cima da placa ótimo mas agora a gente vai apertar a outra tem que apertar as duas ao mesmo tempo pra prosseguir tá aí abre ele tá apertando lá a outra e agora eu apertei essa aí a porta abre ufa que sufoco mas deu esse confronto foi complicado ele fica pra trás tchau meu amigo até mais obrigado pela participação do canal barrilzinho temos que encher nossas coisas agora tomara que tenha pegar tudo aqui e daqui a pouquinho estamos encerrando o vídeo um pouco mais aqui vai ter mais um confronto tá gente esse cristal a gente não consegue fazer nada por agora ainda precisa fazer uma upgrade pra ele jogar a luz dele ele não joga a luz ainda e a gente vai ter que entrar aqui aqui é obrigatório é o caminho que tem que ser tá vai chegar dois inimigos então então ele bota um puzzlezinho que a gente não tem como resolver na nossa frente só pra dar aquela né ó olha a armadilha ah lá uns bichinhos verdes só com magia verde então escudinho erguido atirando o melhor que vocês puderem uma habilidade muito boa pra pegar é uma quando a gente usa um cristal de vida aí regenera o escudo imediatamente a gente pode usar o escudo de novo muito bem tá tudo resolvido lá ó lá tá o baú a gente não consegue pegar agora esse barulho da luzinha lá dentro ó ele não projeta o raio a gente vai ter um upgrade isso aqui liberou então muito bem a gente vai prosseguir ali para o próximo vídeo tá exatamente dessa área só vamos pegar aqui essa caixinha então esse vídeo é um pouco mais longo mas pra gente cobrir bastante coisa ou trocar esse estilhaçador vou tentar esse 50 aqui bem que ele faz uma bagunça não não vamos deixar esse aqui acho que é melhor eu tava pensando será que mais balas e menos dano melhor acho que menos certo então a gente vai lá naquela área lá essa área a gente vai continuar exatamente no próximo vídeo a gente vai estar bem aqui onde começou tá deixa eu só me posicionar pra gente encerrar a gente vai então dar uma revisada nos troféus rochas com deficiência de gravidade esse troféu que a gente conseguiu nesse vídeo e o perdível troféu recuo conseguimos então mais um troféu perdível nesse vídeo muito obrigado por ter acompanhado nos vemos no próximo até mais tchau tchau